Uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, uma das melhores decisões que eu tomei nos últimos três anos foi ter começado a dar mentoria. E ter começado a dar mentoria me deu subsídio para entender mais o ser humano. Como assim? Cara, eu dou mentoria de LinkedIn. Eu pego as pessoas, o cara vem ali com algumas demandas, querendo fazer transição de carreira, querendo ter mais resultados, em qualquer segmento que a pessoa esteja, mas eu trabalho majoritariamente com pessoas em tecnologia. Só que tem que fazer coisas para que você tenha resultado. Então você tem que primeiro utilizar a plataforma de modo a comentar, tem que comentar nas postagens das pessoas, para você começar o serviço tem que otimizar o seu perfil, aí você vai ter que produzir o seu conteúdo. Eu acredito muito que a sua história é o conteúdo, a sua história é o conteúdo, você é o nicho. E aí eu começo a ver que tem pessoas que não têm desafio nenhum para contar a sua história, que conseguem fazer, apesar de achar, às vezes, difícil se expor, porque é, não é uma coisa trivial. Cara, e tem pessoas que não fazem. E bicho, quem não faz, vai ter mais dificuldade, né? Vai ter mais dificuldade. Então, além de vários resultados que eu já vi, eu já mentorei mais de 50 pessoas, estão batendo 60 agora, e acho que foram 57 com resultado, tiveram 3 ali que não tiveram resultado, é tão expressivo, e é sempre a mesma coisa. A gente chega num momento, que é um momento ali onde a pessoa tem que confrontar com algumas questões, que não são fáceis também, né? Mas a principal questão que eu vejo, o principal desafio, é o de fazer, né? É o da pessoa pegar e fazer o que é proposto. Então, você não precisa fazer um vídeo como eu estou fazendo, eu estou fazendo num lugar público agora, por exemplo, cara, dá vergonha e tal, mas tem que fazer, né? E esse tipo de coisa, conforme você faz, você vai exercitando um músculo. Então, para que você consiga ter resultado no LinkedIn, para que você consiga ter resultado em qualquer mídia, para que você consiga ter melhores resultados na sua carreira, cara, aprender a se comunicar, aprender a se expor, é algo que vai te ajudar muito. Voltando para o meu ponto. Muito feliz que eu dou mentoria, é um aprendizado muito grande sobre o ser humano, né? E é um aprendizado muito grande sobre mim também, porque uma coisa é eu passar um conhecimento e a outra coisa é ajudar as pessoas a realmente aprenderem. E isso são coisas muito distintas. Pessoal, lembra aí que a vida é sobre construir relacionamento, não é só fazer networking. Um abraço.